Ai, tem que sair até lá, tem que sair A minha aqui é a mesa, hein? Fechou, você viu? Uuuuh, caralho Viu? Espanta o resto que tá aí O cara tá com super empate, ele é de coisa, assim Ele entra dentro do negócio Ele coloca pra o outro boneco igualzinho, cara Viu? Roupa, tudo, vou pegar pra trás Pelo amor de Deus Nossa, é bonito Você que tem a ideia de fazer pista Com tudo aqui É, mas e um menino aí Parabéns, cara, você sabe só um negócio desse Esse aqui, ó Quando eu vinha aqui, eu não tinha nem nada Vocês vinha voar aqui, só tem uma terra Só, né? Eu falei, ser caro Fizeram tudo, cara O ângulo da pista Parece pra essa pista de voo mesmo Agarrar embaixo do... Vamos voltar aqui? A pôr agora, tem um braço Então foi sustar, porque a cara nunca me desculpe Não, não AAAAAAAA Iiiiiiii Colou metade da- Metade do ônbo 5 metros 7 metros isso é lindo cara já reclamou lá em cima o grandão que golzinho fala para ele fazer um passar passar aqui em cima de nós vai lá o 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